Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG é o WalkieCraftKeyTrups e mais um vídeo Seguinte galera, como vocês podem ver, eu já estou aqui no servidor diferente, né? Dessa vez eu estou aqui no servidor Galaxy, galera Então mano, se vocês curtem vídeo aí em outros servidores aqui no canal Que eu trago mais vídeos assim nesse estilo aqui Eu penso que deixe seu like aí, beleza? Se inscreva no canal se não for inscrito Que é muito, mas muito importante mesmo E bora lá galera, beleza mano Nesse vídeo aqui eu vou apresentar esse e mais dois servidores aqui pra vocês galera E espero que vocês gostem, tá? Lembrando que esse vídeo aqui está rodando a 60 FPS Ou seja, está lisinho aqui pra vocês E é isso aí galera, espero que curta, né? E eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou jogar uma partida em cada servidor, tá? E espero que vocês gostem, beleza? O primeiro será esse aqui, é claro, né? E bora lá mano Lembrando que eu vou deixar o IP de todos os servidores Que eu vou mostrar pra vocês aqui na descrição E bora lá galerinha, beleza? Vamos entrar aqui em uma partida de boa E bora lá Beleza galera, eu voltei aqui, né? Como vocês podem ver, consegui entrar aqui em uma partida E vamos ver se consegue ganhar aqui de boa, galera Beleza, né? Já vamos iniciar as coisas aí Pegar as coisas aqui desse baú, beleza mano? A gente se equipa aqui E mano, como vocês podem ver Esse servidor aqui é naquele estilo de itens OP, galera Eu sei que tem bastante gente que não gosta desse estilo de servidor, né? Mas enfim, mano Pode ficar tranquilo Porque eu ainda vou apresentar vários outros servidores aqui pra vocês Que eu creio que vocês vão gostar, beleza? E é isso aí, mano Esse servidor aqui eu gostei pra caramba dele, né? Pelo estilo dele Pelos mapas que parecem com o mapa do Hypixel E é isso, mano Beleza, já ta quei uma enderpeel aqui Vou pegar as coisas aqui desse baú, galera Beleza, mano? Eu preciso de... De, né? Preciso de maçã dourada Beleza, galera? Vou pegar aqui Ótimo, consegui uma maçã dourada aqui, galera De boa Nossa, velho Vou comer essa maçã, galera Porque daqui a pouco os malucos vão tocar enderpeel aqui E já viu, né? Vai dar ruim Tá, vamos pegar as coisas aqui também Tentar pegar a flecha, mano Nossa, velho É ruim que eu não tenho arco, né, galera? Beleza Vou tentar colocar esse peitoral aqui Aqui, já chegou um maluco aqui, galera De boa? Beleza, a gente já combe ele aqui já Meu parça, meu parça Já vai morrer, meu parça Já vai morrer, meu parça Beleza, mano Já matamos um Já tamo com uma kill aqui, galera Nossa, velho Já tem mais alguém aqui, galera O maluco tá tocando enderpeel que nem doido aqui, mano Eu vou tentar subir ali também, galera Não, velho Vou tentar deixar Meu Deus Ah, sai daqui, parceiro Sai daqui Sai daqui, parceiro Sai, parceiro Sai, parceiro Sai, parceiro Beleza, mano Matei mais um Nossa, velho Vai dar muito ruim isso aqui, mano Galera, o maluco tá todo ali em cima, velho Vou fazer o seguinte Acho que eu vou ali pra cima também, mano Pra poder matar ele de boa Já matei dois Acho que se eu subir aqui vai ser melhor, galera Beleza, mano Nossa, velho Tentar mais Meu Deus Ele tá com enderpeel não sei onde, mano Cara Que não Ele desceu, velho Na real Calma aí, galera Deixa eu tentar atacar esse cara aqui Longe Nossa Ah, ele foi lá pra aquela ilha, galera Vou lá atrás dele, velho Mano, mano, mano Nossa, velho Vou tentar matar ele, galera Beleza, mano Beleza, 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 beleza Beleza, beleza Vai, parceiro Vai, parceiro Morre Ih, consegui matar ele, galera Mano Eu consegui matar ele Ele era o último da partida, galera Caraca, mano Eu ganhei, velho Olha aqui no chat, galera Antônio não sei o que Foi morto pro TG Walker E... Quem ganhou a partida aqui, ó TG Walker ganhou o SkyRise Nossa, mano Que doido, galera Beleza, mano Na primeira partida que a gente jogou aqui Eu já saí aqui com uma vitória, né Então espero que vocês tenham gostado Desse servidor aqui, mano Agora vamos pra nosso próximo servidor, né Eu vou mostrar o próximo servidor E... E depois mais outro servidor, galera E... No final eu vou deixar um servidor aqui Bônus, tá Que eu não vou falar agora, mano Senão eu vou estragar a surpresa, né Que vai ser o servidor bônus aqui Que eu vou mostrar pra vocês E é isso aí, galera Vamos lá Beleza, galera Voltei aqui, né Como vocês podem ver E já tô aqui no próximo serve, né Como vocês podem ver, galera O nome desse servidor aqui é Fightcraft, beleza E eu vou jogar aqui mais uma partida Esse servidor aqui eu achei bem interessante Bem legal também, galera O estilinho dele, né Então espero que vocês gostem Vamos entrar aqui numa partidinha E bora lá, manos Beleza, galera Voltei aqui, né Como vocês podem ver Eu consegui entrar aqui numa partida E vou ver se consegui ganhar aqui de boa, galera Beleza, né É... Um segundo aqui pra iniciar a partida E bora lá, né, manos Beleza, galera Meu objetivo aqui É o chapa ali pro Fist, né Pegar todas as coisas aqui desse baú, né E é isso aí, galera Manos, o que eu mais achei Nesse servidor aqui interessante É que tipo assim, velho Os itens dele não é tão OP Mas também não é tão fraco, né, galera Como vocês podem ver aqui, ó E é isso aí, mano Tem outro baú aqui, né Que eu tô ligado Aqui, como vocês podem ver Uma espadinha de diamante Normal, tá ligado Uns bloquinhos aqui pra nós E é isso, galera Tá, vamos pegar as coisas daqui também Beleza, mano Já conseguimos uma maçã aqui, galera De boa E é isso aí Agora bora ruxar Vamos tentar ganhar essa partida aqui, galera Sem perder, né É claro, né Porque se a gente perder Não tem como a gente ganhar, né Óbvio E é isso aí, mano Agora vamos pegar as coisas daqui Meu mouse bugado também Não coopera comigo Meu Deus do céu, velho Tá, vamos pegar esse aqui Vamos tentar continuar ruxando, galera E esse maluco conseguiu o Enderpull, galera Não sei como Mas o cara conseguiu o Enderpull, velho Nossa, mano Vamos tentar dar uma exarcada nele, galera De boa Nossa, velho Olha a flecha não saindo, mano Nossa, velho Tá de sacanagem que vocês duas vão lagar, né Não tá que nem os Kmini Games, não, né Calma aí, mano Nossa, velho Mano, beleza Nossa, velho Beleza, galera Beleza, matei Maluco, vê como Tô todo se achando Achando que ia conseguir me matar Acabou que eu matei ele, galera Tá, mas enfim Agora vamos sair daqui Vamos tentar subir aqui na real, né Que a gente ganha mais, galera E é isso, né, mano Consegui uma espada aqui Melhor que o Sharp 2, né Meu Deus do céu, velho Que susto Galera Mano Que doido, velho Beleza, galera Caraca, comboio maluco, velho Ainda matei ele no alto Tá, vamos pegar as coisas daqui Rapidão, galera De boa Enderpool Muito bom Vértice Enderpool Vértice Enderpool Ó, vértice a caos, quer dizer É isso aí, mano Agora vamos pegar as coisas daqui Galera, olha os itens, velho Que tá vindo aqui, mano Meu Deus do céu Vê se tem como a gente perder, galera Tem sim, né Se eu der mole Tá, agora vamos Pegar aqui Beleza Ai, meu Deus Tem maluco aqui já, galera Olha o céu, velho Nossa, velho Combei o maluco Meu Deus do céu, galera Eu dei 4 ou 3 hits no maluco Eu matei ele, velho Mano, que doido Tá, galera Agora falta a gente matar mais 2, velho Pelo menos é o que tá aparecendo aqui, né No chat E é isso aí, mano No chat não Aqui nessa barrinha aqui, doida Deixa eu invaziar meu inventário Porque tá muito cheio, galera Tá me dando agonia, velho Calma aí Deixa eu jogar as coisas que eu não preciso aqui tanto fora Agora é isso aí, galera Agora só a gente saber onde estão os malucos, né Pra gente poder matar eles de boa E é isso, né, mano Não posso morrer aqui, velho Se eu morrer eu vou ficar muito bolado, galera Nossa, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu acho que o último maluco tá ali na ilha dele ainda, galera Eu não vou tacar Meu Deus do céu, mano Ai, velho Ah, não, velho Mano do céu Galera, meu Deus do céu Esse cara quase que me mata, galera Mano, ele travou, velho Caraca, ele travou no alto, galera Mano, se esse cara me mate Eu ia ficar muito bolado, galera O maluco de full couro, velho Eu full diamante encantado Esse maluco me mate Eu ia ficar muito bolado mesmo, galera Tá, velho Agora falta a gente matar esse último, galera Ele deve estar aqui mesmo, velho A bússola tá apontando pra cá, mano Não sei, velho Ou não, galera Ou essa bússola deve estar bugada Sei lá Ou algo do tipo assim, mano Tá, vou tentar subir aqui De boa Ver se ele tá por aqui Caraca, galera Cadê esse último maluco, velho Mano, não faço nem ideia, galera Ah, velho Os bolos vão ser recarregados, galera Eu acho que provavelmente ele deve estar aqui, velho Em algum lugar, mano Se escondendo Galera, não é possível, velho Aqui nessa ilha Ah, a bússola tá apontando pra essa ilha Só que ele não tá aqui Que sacanagem é essa, galera Ah, ele lá, mano Ele lá A bússola tá bugada, velho Nossa, galera Achei que ele já tivesse Achei que não tá matando ele aqui de boa Beleza, meu pai Você vai pro void já Vai pro void Beleza, galera Ganhamos GG Caraca, mano A segunda partida de hoje A gente ganhou, hein, mano Galera Hoje eu tô insano Galera Agora vamo pro nosso próximo servidor Espero que tenham gostado dessa partida Beleza, galera Voltei aqui, né Como você pode ver Eu estou aqui no terceiro servidor, galera Lembrando que eu vou deixar o IP desse servidor aqui na descrição, tá Junto com o dos outros, né Claro Assim como eu disse no início E é isso aí, galera O nome desse servidor aqui é MeatCraft Espero que você goste Vamo entrar aqui numa partidinha solo de boa E bora lá, manos Logo após essa partida, né Eu vou gravar o último servidor aqui pra vocês Que eu falei que ia ser o servidor bônus E é isso aí, manos Bora lá Beleza, galera Voltei aqui, né Como vocês podem ver Que eu sei entrar aqui numa partida E vamo ver se consegui ganhar aqui de boa, galera Beleza, né Vamo lá Vamo tentar ganhar, pessoal Eu achei interessante esse servidor O estilo dos mapas dele, ó Como vocês podem ver ali O Fist Aqui é bem diferente, né E é isso aí, galera Vamo lá Vamo pegar as coisas aqui desse baú De boa Beleza, galera Consegui uma Ender Pull Já é muito bom, né E é isso aí, mano Agora vamo descer aqui De boa Nossa, velho Quebra isso aqui Porque senão fica me atrapalhando Meu Deus Sai daqui, beleza Consegui pegar as coisas aqui, mano Ótimo, muito bom A gente viste isso aqui, galera Nossa, velho Não veio muita armadura boa, não, mano Tá, mas enfim A gente joga um Ender Pull ali Beleza A gente pode matar essa Esse aqui de boa Beleza Caraca, galera Nossa, velho Esse cara me deu muita coisa boa, galera Ou mulher Sei lá o que era isso, mano Nossa, galera Galera, a gente tá feito, velho Tem que ficar ligado, né Porque vai que, né Vai que aparece um por trás de mim Acaba me matando, galera Nossa, velho Me deu muito item, galera Meu Deus, velho Nossa, ah não, mano Ah, não Agora deu ruim, mano Nossa, galera Nossa, velho Nossa, mano Vou matar, beleza, galera Consegui matar o Pelado O Pelado tentou me matar, galera Esse Pelado tá de sacanagem Nossa, velho Tá vendo que eu tô com um boladão Tá tentando me matar, meu parcer Qual foi, mano Deixa eu tentar pegar as coisas daqui, mano Beleza Vou pegar tudo, galera Vou pegar todos os itens Eu não vou deixar nada pra ninguém, velho Sou egoísta mesmo, mano Calma aí Show Acho que a gente já tá safe, galera Acho que dá pra gente matar os outros malucos de boa, velho A gente vence logo a partida Deixa eu só ver se eu peguei todos os Ender Pull Não tinha pegado, olha só Caraca, galera Calma aí Show Viu esse último baú E beleza, mano Agora a gente mata logo esses ultis malucos, né Pra gente ganhar essa partida Bora lá, galera Tá Eu acho que tem cara ali, galera Na real falta ainda cinco jogadores, galera Não sei se você tá contando comigo, né Meu Deus Tô bugando aqui Meu Deus do céu, velho Mano, tô enxergando os caras Ali, galera Tem um cara ali, velho Tentar ir lá na ilha dele, mano Tomara que Ender Pull não me bugue Ah, não, velho Ah, não, galera Meu Deus do céu Olha onde eu caí, galera Meu Deus do céu Mano, o cara ainda morreu, galera Caraca, mano Nossa, galera Olha onde eu caí, velho Nossa, galera Sorte que esse cara tava fraco, velho Aí deu pra me matar Ele de boa Tá Tem um cara lá no fist, galera Vou voltar pro fist Beleza, mano Agora eu venho aqui e mato ele, né Beleza Caraca, mano Um hit Galera Meu Deus do céu, velho Como eu tô forte, pessoal Ih, desse servidor aqui é meio injusto, tá ligado Porque o primeiro que chega no fist Acaba conseguindo todos os itens Fica muito mais OP que os outros, mano Mas mesmo assim é divertido, né Tá Agora só falta achar esse último maluco, galera Não tem bússola, velho Não dá pra saber onde o maluco tá, mano Nossa Ainda tem essas cabecinhas nessas ilhas Pra ficar confundindo a gente, né, também Aí dificulta, galera Nossa situação Tá, mano Nossa, galera Onde o maluco tá, velho Ah, não Tá de sacanagem Você tá de sacanagem, meu fera Ah, não, velho Mano Será que eu acerto alguma, galera Nesse cara? Acertei, mano Derrubei ele Beleza, mano Eu acho que eu vou ruxar pra lá Beleza, galera Agora a gente vem aqui, né De boa Já mata esse maluco Cadê ele, velho Mano Cadê o maluco? Caraca, galera Nossa Acho que ele subiu de novo, velho Mano Foi o seguinte Vou subir também Mano Será que ele subiu de novo, velho Galera Acho que ele subiu, mano Nossa Sai daqui, eu tenho Não vou ficar agarrado aqui, não Será que ele ainda tá ali, galera Não faço nem ideia, velho Eu vou ele, galera Pra ver Com bastante cuidado Tem enderpeel aqui mesmo Porque a coisa me salva com enderpeel Se eu conseguir, né Claro Falta só ele, galera Pra gente conseguir Vai assistir essa partida Nossa Ah, não, galera Ele não tá aqui Cadê esse maluco, velho Nossa, mano Ele tinha descido, velho Que eu tinha visto, galera Beleza Tá, vamos ver se Ele tá aqui em algum lugar, galera Tenho certeza, mano Nossa, velho Não sei, mano Não faço nem ideia Deixa eu descer aqui Beleza Ele só pode estar nessa Ah, ele tá Ele tá lá embaixo, galera Ah, o maluco tá lá embaixo, galera Eu acho, velho Acho que é ele, mano Ninguém vai tentar Tocar uma bolinha nele Pra gente matar ele de boa, galera Logo de uma vez Nossa, mano A gente consegue matar ele, galera Nossa, velho Olha onde ele foi ele parar, mano Ele tá aqui lutando Pela vida dele, mano Nossa, galera O arriscado vai ser Eu me matar aqui também, velho Nossa, galera Já pensou eu me matar aqui? Mano Vai ficar muito bolado, mano Mano do céu Eu vou matar esse cara, galera Tô nem aí, velho Nossa, galera Esse cara vai se matar Acho que ele vai se matar Beleza, galera Acabou que ele se matou, velho Ele ficou com medo, galera Eu fui me aproximando dele Ele ficou com medo, velho Serviram, né, manos? Beleza, galera Caraca, mano Ganhei umas três partidas, galera Nos três servidores, velho Mano A gente conseguiu ganhar As três partidas Nos três servidores, galera Que eu apresento pra vocês Velho Que doido Mas, enfim, galera Agora eu vou apresentar pra vocês O último servidor, né Que é o servidor bônus E que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Bora lá, manos Beleza, galera Voltei aqui, né Como vocês podem ver E o último servidor aqui Que eu vou apresentar pra vocês Não poderia ser o outro, né, mano Claro, óbvio É o Sky Minigames, né Mano, sério, velho Caraca, velho Na minha opinião, galera Lembrando que na minha opinião Esse servidor aqui É o melhor servidor do Skyrise Que existe, velho Eu acho que ele é até Um pouco melhor do que o Hypixel, galera O único problema dele São os hackers, né Que tem muito hack mesmo, né A maioria das partidas Que eu gravo em Skyrise É muito hack que tem, galera E o lag, né Que de vez em quando Fica meio que lagando e tal Isso aí é meio chato, mano Mas fora isso, galera Sério, velho Na minha opinião É o melhor servidor que tem, galera Vocês vão ver, velho Se você ainda não conhece Esse servidor aqui Você vai ver, né E se você não for inscrito No canal também, né Porque os meus inscritos Já sabem que eu só trago O vídeo do Skyrise Aqui nesse servidor E é isso aí, mano Espero que você curta, tá E bora lá, galera Vamos pra uma partidinha Aqui de boa, né E bora lá Beleza, galera Voltei aqui, né Como vocês podem ver Cai aqui no mapa Portal do fim Vamos ver se você ganha Aqui de boa, galera Beleza, mano E galera, o motivo De eu gostar mais desse servidor Aqui é pelos mapas, galera Como vocês podem ver Os mapas são bem grandes E bem elaborados também, né Também pelos itens, galera Como vocês podem ver Os itens não são ruins, né Tipo assim Os itens não são tão OP E também não é tão fraco, né Que nem nos outros servidores E é isso aí, mano Beleza, mano Agora vamos tentar ruxar Pro fim de boa O único ruim nesse servidor É que eu tô com tag de youtuber, galera É de vez em quando Os malucos ficam me focando, tá ligado Mesmo assim dá pra jogar, mano Beleza Agora vamos pegar as coisas daqui De boa Nossa, galera Nossa, galera Eu vou ir pro fim Antes que o maluco venha me tacar Nossa, velho Aquele cara já ia me dar uma espadada na cara, mano Tá, agora foi o seguinte Vou pegar as coisas daqui Beleza Beleza, galera Uma espada com aspecto flamejante, né Ótimo E é isso aí, mano Fire aspect, né Tem que falar mais bonitinho Nossa, velho Agora eu tô caindo Meu Deus do céu Que susto, mano Nossa, velho Nossa, mano Que susto, velho Mano Que isso, velho Que isso, mano Caraca, galera Nossa, velho Um pontinho de vida Meu Deus do céu Mano O maluco me deixou com meio coração, mano Caraca, velho Que perigoso foi agora, mano Eu acho que Se a minha espada não tivesse Espírito flamejante Eu teria morrido, velho Com certeza Mas enfim Vamos tentar ruxar Ruxar não Vamos tentar pegar aquele maluco ali O maluco tá lá em cima Fazendo não sei o que, mano Tava com as bolinhas nele Só pra ele ficar ligado O maluco doido, velho O que você tá fazendo aí, meu parceiro Nossa, velho Tá, mano Agora eu fiz o seguinte Eu não vou ficar gastando enderpeel, não Vou vir aqui Nossa, o perigoso é o maluco Tentar me matar, né, mano Tocar a bolinha na hora que eu estiver Passando ali, né Mas enfim Já que não tá caro Eu vou pegar essa calça aqui Beleza, mano Caraca, velho Consegui uma calça com o protection 4 De graça aqui Tá Ficar ligado, né Pro maluco não nos atacar Ótimo Beleza Ali, mano Tem dois eles se matando ali Eu vou chegar naquela treta ali E vou tentar matar os dois Beleza, beleza Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, o maluco ser de vida, galera Nossa, velho Que maldade, minha Que maldade, velho Que maldade Eu vou te matar, parceiro Cadê? Cadê o outro, mano? Nossa, velho Será que correu pra cá? Cadê o outro, galera? What? Esse maluco sumiu assim do... Aqui, galera Olha aqui Nossa, mano Beleza Parceiro Foi combado, galera Caraca, o maluco nem clicou em mim Ou clicou, né Sei lá Nossa, velho Já ganhei, galera Nossa, velho GG, mano Caraca, galera A gente ganhou 4 partidas seguidas, velho Mano No mesmo vídeo, velho Em servidores diferentes Nossa, mano Que doido, galerinha Mas, bom, galerinha Foi isso aí, né Espero que tenham gostado, galera Espero que tenham gostado desse vídeo aqui, beleza? Mano, se vocês curtiram esse vídeo Eu peço que deixem seu like aí Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito E ativem aquele sininho também, pessoal Do YouTube, né Porque ultimamente o YouTube tá meio bugado E não tá... É... E não tá mandando vídeo pra todo mundo Tá ligado, galera? Então faça isso que você será notificado De todos os vídeos que eu postar aqui no canal, beleza? E se você quiser que eu traga mais vídeos assim Nesse estilo aqui também Deixe seu like Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito E tamo junto, galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Calma aí, calma aí Lembrando que o IP de todos os servidores aqui Vai tá aqui na descrição Então não esqueça, tá? De passar aqui na descrição E é só isso, galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui!